E o senhor pode nos falar um pouco sobre essa atividade de mentoria, mentoria empresarial e sobre quem é o profissional Kung Fu? O profissional Kung Fu é todo profissional que sabe cultivar o desenvolvimento humano das pessoas. Esse lado humano, ele é fundamental. Só que as pessoas têm uma confusão muito grande, porque elas acham que desenvolvimento humano ou ser humano é você ser bonzinho e não compreender a natureza humana. A natureza humana, como você bem sabe, Tarek, ela é imprevisível. Ela leva as pessoas também tanto a um aspecto profundamente negativo, mas também a um aspecto altamente positivo. Como trabalhar isso? Como tirar o melhor de cada um? Como então ser aquilo que nós estamos chamando de novo profissional Kung Fu? Esse é o aspecto. Porque todo mundo pode ser um novo profissional Kung Fu. E todo profissional Kung Fu vai ser bem sucedido, porque ele está investindo nas pessoas, ele está investindo em quem está ao seu lado, ele está investindo na ambiência subjetiva, que é a ambiência humana, que é tão fundamental. E isso não custa. Isso está dentro de cada um de nós. Nós já temos. Apenas precisamos desenvolver.